Muitas coisas bonitas aí, muita coisa bonita de manjar, canetinha de barco. Muitas coisas bonitas, as pessoas são filhos, marcas, rádio, brinquedo, para quem não soubeu, caixa de madura, a gente está com muita cura, marcas, rádio, marcas, rádio, brinquedo, para quem não soubeu, caixa de madura, e outras coisas ali no meu lado, e na sua mão, a nossa mãe, a nossa pai, a fila, e a tia de santa, e o nosso velho, e o nosso nome desse que eu soubeu, o professor não quiser, o seu companheiro, e ele está com tudo, 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 e ele está com tudo. Muito bem, 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 muito Obrigado.